Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreveu aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo, ó gente, mais um vídeo de Anime Vanguard Sim gente, aconteceu a atualização 1, finalmente aconteceu essa atualização Essa atualização incrível, uma atualização que veio, é, muitos personagens de Jujutsk Kaiser, né, como se fala, muitos personagens mesmo, eu vou clicar em vocação Tô com 5098, isso aqui praticamente não é basicamente pra nada, né O Godio tá aqui, ó, o todo, e Itaduri Novos códigos aí pra vocês, novos códigos especiais, novos códigos funcionando perfeitamente, né Vamos ver se eu tenho, tenho a chance de conseguir, veio muitos personagens, gente Logicamente que eu não vou conseguir pegar todos, mas veio vários personagens que eu vou estar falando sobre isso a partir de agora, beleza? Tô com 307 de 400, de, é, aqui ó, no Mítico, então eu vou pegar um Mítico, com certeza eu vou pegar, conseguir, ó Tá, é, o Tá, de novo, tá, Coroda, se tá, Coroda, tá me seguindo também, hein Ó, o Roku também, vamos lá, Max Drummond Eita, vou ter que pegar no Pitch, gente Meu Deus, por isso que eu falei, que era pra até formar, ó, o Gojo Ó, gente, não precisei, peguei o Gojo Aí, o Gojo é um personagem super secreto, nossa Tô com 2098 O Gojo, vamos ver se essa unidade é boa, né Vamos tirar aqui esse personagem aqui, por enquanto A gente vai tirar e desequipar aqui Que é o Takaroda, que eu sempre falo E vamos colocar o Gojo O Gojo é um novo personagem aí Da atualização, ele dá 440,15,7 segundos por ataque 18 de range É, vamos clicar aqui, gente, rapidão Clayal, pronto 1750, ó, que top 1750 Veio também o novo PES, que eu vou estar falando pra vocês sobre esse novo PES Esse novo PES, ó, gemas, gemas, gemas Errou os ouro, gemas E aí vai sucessivamente Vamos falar sobre essa nova, essa nova update a partir de agora E depois trazer os códigos aí ativos pra vocês a partir de agora, beleza? Como eu falei pra vocês, veio várias novidades aí no update 1 Que eu vou estar falando agora, gente Agora tudo, 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 tudo mesmo Por quê? Porque foi adicionado muitos personagens de Jujutsu Kaisen, né E eu vou estar falando sobre esses personagens aí no próximo vídeo, beleza? Sobre qual é os melhores personagens de método Porque foi adicionado, ó, assim O PIDET 1, que foi adicionado Estação de Shibua, nova legenda estágio Massacre de Shibua, novas unidades Novas unidades que se chama Vou falar sobre, ó, Nazuko Nazuka, épico Inamuki, lendário Nobaba, lendário Todu, mítico Shazon, mítico Gojo, mítico Jango, mítico Itadura, mítico É o Toji É o Toji, né Que é o Toji É o exclusivo O Julius Exclusivo É do passe de batalha Então você tem que fazer o passe de batalha Que você vai ganhar o Julius Deixa eu ver que level você ganha o Julius Deixa eu ver Acho que é o level máximo, né Não? 25 Consequentemente, ela está aqui O Julius é exclusivo do passe de batalha O outro, o Meshamar Meshamar, exclusivo do torneio Mohata Mohato, exclusivo também do torneio E o Super Browse lendário Tabela de líderes Novas habilidades de unidades Muitas habilidades únicas foram adicionadas Para algumas unidades de atualização Algumas das quais permite que você alterne Vamos simplesmente clicar aqui, gente Vamos jogar Para a gente falar Sobre esse 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 Story Mode aqui De Deixa eu ver aqui Então veio aqui Tá vendo? Como eu falei para você no início É Agora tem Estação de Shibuya Agora Shibuya Novas eliminações Eu tenho que fazer simplesmente Essa aqui Diversos infinitos E depois conseguir, claro Fazer aqui Você ainda não desbloqueou Aí O coisa Então É simples É fácil Você tem agora A nova estação de Shibuya Então agora Tem agora Novas foi adicionado também Gente Simplesmente Depois de adicionar Essas novas habilidades Com muitas habilidades únicas Foram adicionadas Para algumas unidades Atualizações E aqui Eu vou clicar Antes disso Eu vou clicar em invocação Eu estou com 3 mil Simplesmente 3 mil 848 Eu já peguei Eu já peguei aí O Gojo Vamos tentar pegar mais personagens Vai que vem outros personagens aí O Gojo Eu já peguei Vai que vem um Personagem Que eu Não consegui pegar Tipo Tandu Ah não A Shain A Shain Eu já tenho Meu Deus Eu quero personagem Que eu não tenho Itachi Então gente Vamos lá Antes de passar os códigos Então Novas habilidades Unidades Muitas habilidades Atualização Para algumas unidades Então também Buffs diferentes Para unidades E troque De lugar Entre duas Unidades Elementos Da unidade Cada elemento Fornecerá Os seus personagens Buffs exclusivos Os inimigos Simplesmente Os inimigos Poderão ter Fraqueza Ter fraqueza Aí os inimigos Então Os inimigos Esses personagens Já tem tudo Gon Então Eita Minha gema Está indo Para o saco Deixa eu ver Será que dá Não dá Você tem Não Não Peraí Então vamos usar Os códigos Já vamos clicar Os códigos Enquanto eu vou falando Beleza São dois novos códigos Que eu vou estar trazendo Para vocês A partir de agora Os outros códigos Como vocês sabem Para quem segue Diretamente Indiretamente Sabe que os códigos Não estão funcionando E como eu falei Para vocês Já peguei Aí o Gojo A Shain Eu já tinha Mas vamos lá Aqui para vocês Mais um código O primeiro código É fácil É rápido É UPDATE1 Você só coloca assim UPDATE1 Vamos ver o que é Que a gente ganha Mil gemas Ganham starships É um chip stars E cinco erros Míticos Nossa senhora Então colocou Então colocou UPDATE1 Só isso aí Coloca UPDATE1 Sem o espaço Lógico Se eu colocar o espaço Não vai funcionar Mas é só você colocar UPDATE1 UPDATE1 Então Novo pass Novos personagens Novos buffs E aí Vocês podem estar conseguindo E esse novo código Que você vai ganhar Mil gemas Então estou com Mil trezentos e Quarenta e oito Mil trezentos e quarenta e oito Agora então Unidades com elementos Necessários Causaram mais dano Então Você pode ver Que um elemento Faz Um elemento Faz passando o mouse Sobre o link Elemento No interface De atualização É Da unidade Além disso Você também pode ver A descrição De um elemento Novos elementos Listados A seguir Fogo Imune Aisnare Água Imune A debuffs De segundo Por ataques Natureza Imune A debuffs De range Faísca Imune A debuffs De damage Sagrado Reduz o tempo De debuffs E em 10% No caso Maldição Damage Mais 5% Ao atacar Maldição No caso O elemento Maldição Damage Mais 5% Ao atacar Um chefe Um bold Aumenta A taxa De acerto Crítico Em 5% Blast Ignora 10% De redução De damage Dos inimigos Cosmic Damage Mais 10% No posicionamento Pass 1 Aumenta a chance De esquivar Em 10 Beleza Vamos falar mais Sobre a atualização Mas antes disso Já vamos tentar Aqui em invocação Pegar Já com esses códigos Eita Deu algum Deu algum Eita Meu Deus O que é que deu agora Deu alguma Atualização Deu alguma Coisa Mas eu vou trazer O outro código Para vocês Daqui a pouquinho Update 1 Já trouxe O outro código Que eu trago para vocês Espera voltar Pronto galerinha Voltou aqui Como vocês estão vendo Aqui agora sim Agora voltou Eu acho que deu Algum Debux Aqui na atualização 1 Mas vamos lá Debux Então troque Então troque Curse fish Então troque Curse fish Você agora Pro recompensa Que ajudarão você A aprimorar Simplesmente Suas unidades Recém obtidas Ao ser potencial máximo O curse fish Pode ser obtido Como um drop Raro No modo infinito Da estação Tibura Então você pode Ganhar isso Que você pode trocar Aí simplesmente Então os personagens Estão mesmo aqui Então vamos ver Se não me deseja Sorte Né gente É Não consegui Já tinha Todos esses personagens Mas o que a gente Vai fazer Vamos clicar de novo Em code Vamos clicar em Para aí Fechar aqui Dark one Tá no jogo Também Vamos clicar aqui Rapidão Em code Cadê o code Codes Codes Coloca esse código Aqui Vamos lá Trazer esse código Para você Novo Vamos trazer Esse novo código Para vocês Colocar esse código Deleguard Você vai ganhar Mil gemas Startip Mítico E chip De super Estatística E 5 Rerrostratos Então você vai ganhar 2 mil gemas Usa esses códigos Que ele pode Inspirar a qualquer momento Você sabe como é Esse jogo Esse jogo Ele inspira A qualquer momento Tem agora também Genus Collection Onde você pode Coletar aqui Os personagens Que você não Já pegou Então no caso Eu só peguei um Que foi o personagem Necessariamente Deixa eu ver o que é Que veio de novo Aqui Peraí Vou clicar Eita Peraí Cliquei no Pronto Tem o start Errou Transfere Tem o todo Turnamets Você pode começar Aqui fazer o planeta Na Mac No caso Turnamets O todo Tem também Eita Vou sair aqui Socorro E agora Nem está saindo Está bem bugado Tem o todo Tem o gojô Turnamets Também Se eu clicar Recomeçar Mas vamos clicar Em áreas Cadê que agora Não vai Bugado Jogo Gente Por que não sai E agora Para começar Oxe Nem vai Nem começa Então Tem um todo Então coloca esse código Como eu falei Coloca o código Delay Guardes Você vai ganhar Mil gemas Algo em code Delay Guardes Delay Guardes É um novo código Para vocês É isso Gente Enquanto ele não Volta Aí Com o jogo Eu trago o próximo vídeo Para vocês Daqui a pouquinho Com tudo Sobre essa atualização Com muitas coisas Incrível Porque veio Muita coisa Mas veio Muita coisa Mesmo Mas veio Muito bugado Tipo assim Como eu falei O Cruz Pode ser obtido Como drop Na estação De Shibuya Gold Merchat Cada item Tem estoque limitado Eles são redefinidos Em todos os dias Você pode Clicar nos quadros Dos itens Para ver os detalhes Também Há um campo Quantidade De simplesmente Aí É Transferência de estatística Adicionado também O status Transfere Transfere Uma estatística Para outra unidade E uma chance De garantia Acontecer Mas ao curso Da unidade Eu hospedaria Tudo nele Sendo redefinido Fale com o Sian Para se dar Nível de unidade Qualquer Existica Qualquer outra Existica Que você não tem Transferido Beleza Como eu falei Para vocês O jogo Está um pouco Bugado Então vou estar Trazendo tudo Sobre a porcentagem De escudo Duração De atordoamento Tempo de ataque Quantidade De muitas coisas Aí para vocês Beleza Novo passo de batalha Como eu falei Que é o Ice e Fire Um novo passo de batalha Foi lançado Junto com as novas Unidades Para coletar Avanço no passo de batalha Derrotando inimigos Em qualquer modo Do jogo Novo bando de perfil Crit para a nossa Maravilha Fulestrante Mas é isso Então deixa o like Compartilha Inscreva-se no canal Tive o sininho Para que eu cheguei Na etapa deste vídeo Comenta a hashtag Eu E valeu Inscreva-se no canal